Música Balaiada aí, na pegada de joqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra te dizer Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Quando você vai perceber que eu lutei pra te dizer Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Se é pegada de joqueiro, isso é de um homem Quando você vai perceber que eu lutei pra te dizer Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te dizer Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, gelichão Tamo junto Tchau 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 Tchau